Olha, pra mim Só falando, pra mim esse ano caiu um grande Caiu um grande Sim, sim, esse ano caiu, com certeza E o time dos grandes Que tem mais chances de cair Se chama Santos Futebol Clube Agora, fechado Carlos Santos foi embora, mas acertou com o Penharol O Dodi foi pro Santos Mendoza foi pro Santos Messias foi pro Santos Vladimir voltou pro Santos Bom lateral, João Lucas Foi pro equipe do Santos E o Wagner Leonardo foi embora Melou O João Vitor não foi, o Zanocel também não foi pro Vasco E negociando O Jadson, né? Jobson Foi embora, interessado no Miguel Pra jogar no Santos Esse aqui jogou a carreira fora E retornando O Gabriel Pires Pro Santos, o Luan retornando pro Corinthians Esse Julio Voltando pra ele Horroroso Raniel, olha o Henical aí Indo embora Voltou pro Santos E o Angulo voltou Para o Emelec Cara, mesmo a gente apontando o Santos aí Como um dos favoritos a cair Mas teve boas contratações, né? O João Lucas é um bom reforço Mendoza fez um bom campeonato O problema é diretoria, cara O problema é atraso de salário, cara Você tem noção do que é tu tá num clube? Que os caras tão devendo teu salário E os caras vêm e contratam o Steve Mendoza Doa de... Sabe qual é? A loucura, não Tu fica puto, cara Tu fica puto, cara Mas eu acho que o Santos Tá um bom... Uma boa peça Na comissão técnica Que é o Odaí Helma Que o Odaí Helma É um bom técnico do Santos Se o Santos não cair É graças ao senhor Odaí e maionese Exatamente E aí, Matheus? Cara, o Santos vai fazer reforma no estádio Vai construir um novo estádio Alguma coisa assim Exatamente Então, é Você pega todo esse bolo De que o Santos está cada vez Tipo, nos últimos 2, 3 anos Começando a cair Alguma discussão de Se vai cair realmente de ou não Você tem... Aí você chega num ano desse Que tem a morte do Pelé, né? Bizarro, mas... Que poderia ser uma mudança de chave Alguma inspiração Mas você vê o Santos lá Que tava devendo um salário Contratando bons jogadores Eu acho que é uma das melhores janelas Assim Não de craques Mas dos jogadores pontuais São todos jogadores Na média ali, sabe? Eu acho que é uma janela Mais consciente dos times Mas tem um time construindo estádio Mas ao mesmo tempo Traz salário É uma loucura Contratou bem Tá fazendo estádio novo Mas não tem dinheiro Esse é o pior Corinthians Ao meu ver, sabe? Mas, cara Eu achei muito bom Tipo, o Dodd É um volante muito legal É... Saiu o Carlos Santos Que tem muito mais qualidade, né? Mas o Dodd Supri bem Trabalhou contra ele Se eu não me engano O Steve Mendonça Excelente ponta O... Tipo, assim Fez gols em todos os jogos decisivos Do Ceará Quanto aos times grandes, né? Messias também Um bom zagueiro O Vladimir Acho que vai vir pra ser reserva Foi até o que Muitos santistas Ficou preocupados, né? Quando ele chegou Achou que o John ia embora Mas não foi o caso O João Paulo, né? É, é o João Paulo Cara, e o João Lucas É um bom lateral, cara Excelente lateral pro Santos É... Talvez brigar ali Pela posição Cara, eu acho que o Santos Agora tá com os de meia boca Mas esse... Só comentando rápido O interesse do Miguelzinho É um excelente jogador Mas é muito mal administrado Pelo seu pai Que é o empresário dele Exatamente É um... O cara é basicamente Acho que dá pra falar É mau caráter Ele tá jogando a carreira Do filho dele fora Ele tá jogando a carreira Do filho dele fora há anos Ele fez o Fluminense Ele era da base do Fluminense Fez o moleque subir A base dois anos Acima Ele tinha muita qualidade Jogou bem Fez ele profissional Foi profissional E queria que o moleque jogasse Ele começou a jogar Entrar no banco Porque no Fluminense Os empresários mandam, né? O dinheiro manda Aí chegou um momento ali Que ele fosse titular E não tinha como Barrar na época Ninguém do Fluminense Os meios amadores Ou o Ganso Ou o NN Pra botar o Miguelzinho Que não estava pronto ainda Ele tinha o Danielzinho Se não me engano Mas, cara É um excelente jogador Mas o Santos Vai dar esse espaço pra ele? Acho que não Não, acho que não Então, acho que não Seria mais um problema Mas o Santos Tem um excelente time Tipo, melhorou muito o time Mas se vai dar certo ou não Eu não sei Eu acho que o Santos Vai brigar pra não cair esse ano Junto com o São Paulo Eu acho que o Santos Tem até mais chance De cair do que o São Paulo Eu acho que O fator é o Ah, o Bragantino Eu acho que não Mas o fator Pra não cair Se chama Oda e Helma E vamos no pique Olha o Galo Olha o Galo aí Olha o Galo aí É esse aqui É esse aqui Óbvio